Jesus Cristo é meu Deus Único caminho a meu Deus Jesus Cristo é meu Deus Ele lavou meus pecados Jesus Cristo é meu Deus Escuridão cai em seu nome Jesus Cristo é meu Deus Rei dos reis que proclamarei Jesus é Cristo Coloco o amor de Jesus Cristo em meu coração Respondeu Jesus Ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração De toda a sua alma e de todo o seu entendimento Este é o primeiro e maior mandamento E o segundo é semelhante a ele Ame o seu próximo como a si mesmo Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas Mateus capítulo 22 versículo 37 a 40 Nossos queridos remanescentes em Cristo Prazer em conhecê-los hoje Agora você está pronto para ouvir a palavra de Deus E colocá-la em seu coração Então vamos todos entrar juntos na palavra do Deus vivo Hoje é Mateus 22, 34 a 40 Um advogado aproximou-se de Jesus e fez-lhe uma pergunta Um professor de direito é uma pessoa que ensina a palavra de Deus No entanto, o professor que veio a Jesus hoje não acreditou que Jesus que veio a esta terra como o filho de Deus em carne humana Era o Cristo A descendência da mulher de Gênesis 3, 15 que esmagaria a cabeça de Satanás completamente Em vez disso, eles odiavam Jesus e tentaram pegá-lo O professor disse a Jesus Jesus, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Em resposta a sua pergunta, Jesus disse Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento Este é o primeiro e maior mandamento e como tal é o segundo Ame a seu próximo como a si mesmo Assim, Jesus disse para amar a Deus com todo o seu coração, alma e mente e amar a alma Então, como podemos amar a Deus e a alma com todo o nosso coração, alma e mente? Devemos guardar em nossos corações a vida de Jesus Cristo que resolveu todos os nossos problemas por meio da morte na cruz Se quebrarmos a lei do pecado e da morte que nos fez deixar Deus em Gênesis 3 Devergando que Deus não existe e nos preocupando com os problemas com Gênesis 3, 15 O nome de Cristo Você pode amar a Deus e a alma com todo o seu coração, vida e vontade Agora, a maneira de resolver todos os problemas Vamos corajosamente invocar o nome de Cristo juntos Jesus é Cristo Somos filhos de Deus Todos os problemas acabaram Satanás saia Cheios do Espírito Santo Evangelização mundial Até os confins da terra Seremos testemunhas Deus, o Criador autoexistente Criou todas as coisas no princípio para nós que fomos criados à imagem de Deus Nesta terra dominada por Satanás que trouxe o vazio, o caos e a escuridão Deus soprou a vida de Deus O sopro do Deus vivo em nós que cremos em Jesus Cristo, o Filho Unigênito E o Espírito de Deus, o Espírito Santo que está sempre conosco Não apenas cuida de nós, mas também nos guia para o reino de Deus Se o Espírito Santo está sempre com você Haja luz, comande-se como ele fez Levante-se em nome de Jesus Cristo Se você olhar para o Deus de Gênesis 3.15 Você se tornará em uma pessoa verdadeiramente feliz e entra no tempo de Deus Da mesma forma, o Deus de Gênesis 3.15 ama, abençoa e responde a quem que chama Portanto, o Deus de Gênesis 3.15 absolutamente não é assustadora Mas os mensageiros de Satanás fizeram leis que as pessoas não acreditassem no Deus de Gênesis 3.15, mas no Deus errado Isso é chamado religião Deus criou este mundo como um princípio de criação simples e claro Qual é o princípio da criação? Do primeiro ao quinto dia, Deus criou todas as coisas conforme a sua espécie para nós Que continuamos a invocar e louvar o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus Desta forma, Deus abençoou tudo para nós Mas um dia, nós fomos enganados pelas mentiras de Satanás em Gênesis 3 E depois disso, não podemos conquistar, governar e desfrutar de nada No final, deixamos Deus Caímos em pecado e fomos presos pelo diabo O pai da mentira que possuía o poder da morte Não tivemos escolha mas ser arrastado para a destruição eterna Depois de viver uma vida passageira Sempre reclamando e sofrendo de medo e preocupação Por causa da incredulidade de que Deus não existe Então Deus enviou o Messias Jesus Cristo A descendência da mulher de Gênesis 3.15 A fim de resolver o problema espiritual do homem que foi oprimido por Satanás e esmagou a cabeça de Satanás Gênesis capítulo 3.15 Descendente da mulher Jesus Cristo completamente esmagou a cabeça de Satanás Cristo é o verdadeiro rei que destruiu as obras do diabo que atormenta minha alma, coração, mente e corpo Ele é o verdadeiro sacerdote que acabou com todas as maldições e destruição do pecado através da morte na cruz O verdadeiro profeta que é o caminho para encontrar Deus, a verdade e vida Então se você acredita e aceita Jesus como seu Cristo Você se torna um filho de Deus que destrói a obra do diabo com a autoridade de Cristo dada por Deus E vive como um maravilhoso cimeira espiritual que sonha com uma evangelização mundial Assim, se você continuar confessando o nome de Cristo que resolveu todos os problemas a cada respiro Um homem forte e a casa de Satanás cairá e o reino de Deus virá Satanás, ó diabo, todo torrão de escuridão que reclamam que Deus não existe Que não me permitem conter as palavras de Deus Que me conduzem apenas com pensamentos carnais Me enchem de inveja, ciúme e de ódio Impedindo-me de amar a alma Eu te ordeno em nome de Cristo de Gênesis 3.15 Saia de mim! Se você lutar a batalha espiritual para destruir as obras de mentirosos, gananciosos, pagões, o espírito da mentira e o diabo em seu corpo Você se tornará um belo homem do evangelho que ama Deus e a alma Então, nesta semana, eu os abençoo para se libertar da maldição da lei que os prende ao pecado e à morte Invocando o nome de Cristo e se tornando filhos da luz que realizam o sonho da evangelização mundial Deus vivo, obrigado por permitir que o amor de Jesus Cristo, que supera a lei de ser preso por Satanás, seja plantado em meu corpo por meio da mensagem de hoje Deixe-me colocar a vida de Cristo de Gênesis 3.15 em meu coração e me tornar a pessoa que ama você e a alma De todo o coração, alma e mente na batalha espiritual para destruir as obras do diabo Permita-me tornar-me em cimeira espiritual que realiza o sonho da 237 missão da diáspora Rezo em nome de Jesus Cristo, amém